Você já imaginou ver de perto as mais conhecidas e imponentes embarcações da história naval? Bem, isso é possível na mostra Navios e História, que comemora os 40 anos da Sociedade Amigos da Marinha do Ceará. Essa exposição conta a trajetória de famosas embarcações de uma maneira diferente. Veja na reportagem de Denise Santiago e Robson Araújo. Navegar pelo mundo das embarcações, que fizeram parte da história naval. A viagem marítima é contada através de navios plástico e modelos. Uma montagem de miniaturas em escala, reduzida a partir de kits de plástico. E o responsável por toda a produção dessas embarcações é o plástico modelista Marcelo Araripi. Marcelo, conta pra gente como foi esse processo de produção das sete embarcações. Bem, a gente teve a encomenda aí pra fazer essa mostra. Eu tenho outros modelistas que têm me ajudado também na confecção. Mas são kits de plástico, tá? Eles vêm em peças separadas, numeradas e com manual. Então a gente segue o manual e monta peça por peça, detalhe por detalhe. E aí depois faz a pintura e acabamento, até chegar no que vocês estão vendo na mostra. A paixão pelo plástico e modelismo começou quando tinha apenas oito anos de idade. Com o tempo, Marcelo foi se aperfeiçoando. A produção na montagem das embarcações era inspirada nas histórias de cada época pesquisada pelo plástico modelista. O S-14 Ceará era um submarino da classe Guanabara, adquirido em 1873 para a Força da Marinha do Brasil. O Titanic, considerado o navio mais famoso da história marítima, também está inserido na mostra. A maior embarcação produzida em 1912 saiu da Inglaterra com destino a Nova York. No dia 14 de abril do mesmo ano que foi produzido, o navio bateu em um iceberg, causando a maior tragédia da história. A exposição tem esse objetivo, além de apresentar os modelos, contar a história de cada um. A gente tentou trazer, encaixar as embarcações, cada um a um determinado mês. Então o Titanic que está aqui atrás foi o nosso navio do mês de abril, porque o acidente dele aconteceu em abril de 1912. O do Bismarck em maio e o do último mês, que foi em julho, é o submarino Ceará, em homenagem aos 100 anos da Força de Submarino, que completou dia 17 de julho. Agora em agosto, até o dia 18, 19, entra um navio oceanográfico, chamado Calypso, do já que descustou. E aí nós temos ainda mais dois outros que vão chegar até outubro. A mostra faz parte da programação de 40 anos da Sociedade Amigos da Marinha do Ceará. O objetivo principal é difundir a mentalidade marítima, levar ao público, fazer com que as pessoas entendam a importância dos mares, dos rios e ajudar no relacionamento também com a marinha. Então a gente, digamos assim, é o braço civil da marinha. São civis, alguns militares, condecorados com a medalha Amigo da Marinha, que se associaram. Quem gostou, pode ter a oportunidade de se aprofundar no contexto e na estrutura de cada embarcação. A organização já planeja uma oficina de montagem e pintura de navios. A gente vai juntar todas as embarcações em ordem cronológica, vamos expor num único lugar. E a gente está trabalhando aí para viabilizar a oficina de plástico modelismo naval. A mostra navios e história pode ser visitada até outubro no pátio Dom Luiz. Os interessados em participar da oficina de montagem e pintura de embarcações podem realizar a pré-inscrição pelo e-mail naviosemhistoria.gmail.com